Fala aí meus queridos, beleza? Domingueira aqui, eu vou subir um vídeo, vou só cortar as pontas, não vou nem editar, com o meu cachorro lá atrás, porque vamos falar sobre os nossos posicionamentos aí, né? E censura para variar, afinal de contas é o tema da hora, nunca gostamos aqui de fazer hype, de trabalhar só temas da hora, vai ser o segundo vídeo, primeira vez que isso acontece, mas é porque não é um tema da hora, é porque é um tema de suma importância, urgente, né? Vocês viram aí, já está dando tiroteio, a coisa está ficando grossa, né? O Jovem Pan mostrou aí, conflitos armados já estão acontecendo, não entre civis, mas vocês estão entendendo, né? Dentro da política aí, o fogo está próximo das nossas casas, vamos dizer assim. Falar com você que achou que foi legal censurar, né? Então, nunca se esqueça que proibir é proibir, e que uma vez que você proíba uma coisa, você vai ter que proibir a outra. Eu nunca fui contra, por exemplo, que se venda livros sobre como funciona um sistema totalitário, porque as pessoas têm que ler. Então, se a direita fosse contra algo assim, eu seria contra a direita. Não sou a favor na direita ou na esquerda, sou uma pessoa que gosta de conservar, né? Como a gente costuma dizer, de conservador, eu gosto de conservar. Quando você guarda, por exemplo, Vinícius, você é da esquerda, mas você guarda Vinícius em casa, você é conservador, você quer guardar aquela música antiga, aquela história daquela banda, daquele cantor, daquele artista, como sendo mais palpável, né? Longe de uma censura, que vem a ser nas redes sociais. Falando de censura do algoritmo agora, o algoritmo aí eu vi em outros canais, não só no nosso que é pequeno, canais muito maiores, as pessoas largando os números, como nós temos os números ali, a gente pode ver, não foi só no nosso canal que reduziu. É só falar, não é falar contra, é só falar do Nine Finger, falar dele, acabou. Até o alcance, ok? Falar, não interessa se é a favor ou contra, aí que tá, vocês têm que enxergar isso. Não interessa se é a favor ou contra, falou sobre, tá fudido. Acabou, até o alcance. Então o pessoal tá pensando aí, fala do história do rock, né? Mas, porque eu vou falar uma coisa pra vocês também, infelizmente, assim, eu tenho minha espiritualidade própria, mas eu me afastei de alguns positivistas que não me tão trazendo... É tóxico, como disse um seguidor nosso lá no grupo do WhatsApp, Família Usina da Força. É um positivismo que tá deixando você amortecido. Eu tô sendo mais ativista aqui, gravando mais uma vez esse vídeo, pedindo desculpas por ser um tema repetitivo, algo chato. Tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o trabalho do Lars, que fez aquela montagem, distribuímos aquele conteúdo desinformante, né? Pra mostrar pra quem nos chamou de desinformante, como é que se desinforma no programa passado. Fizemos aquela brincadeira, alguns entenderam. Espero que você tenha entendido, se não eu tô contando aqui o spoiler de que aquela música, né? O Killing the Name of não foi gravado, obviamente, na Coreia. Foi uma montagem. Uma orquestra nos Estados Unidos gravou o som, o Lars pegou uma apresentação coreana e fez a montagem. Ficou ótima, perfeita, muito boa. Aquilo é pra gerar uma dúvida na tua cabeça. Até a gente falou o termo técnico lá, só lá assistir. Voltando à questão do algoritmo, não vai ter alcance pra ninguém logo, logo, se acontecer de ficar vermelho o troço, né? Se a paisagem ficar vermelha, o céu não for mais azul. Aí pode contar, que você não vai saber mais o que é verdade e o que é mentira. Pode esquecer. Li um poema sobre isso. Depois talvez eu leia, se vocês quiserem ouvir aqui. Eu li só na rádio a parte do poema. Sarita, me traga meu livro de lá, quero ler o poema aqui também no vídeo. Por favor. Tá lá no estúdio. Voltando aqui. Esse vídeo aqui é completamente caseiro. Eu quero que se exploda. Não vou editar, não vou fazer nada. Eu quero só eu e vocês. Somos nós juntos agora. Espero que vocês estejam conosco aqui também. Pra perceber que é a família com a família. Família dizendo a força. Vamos conservar essas instituições. Que, ao menos que você seja filho de colchocadeira, você tem uma família, né? E por pior que seja, a família ainda é a família. Se acabar a instituição principal, a base da sociedade, o resto vai ser resto. Não vai ter história. Não vai sobrar mais nada por conta da história, né? Deixa eu ver se tem mais algum tópico que eu estou esquecendo aqui. A questão do censuro do algoritmo. As big techs, né? Ganhamos o livro do Leandro. Valeu, Leandro. Está se formando no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos. É uma questão de... É óbvio. É óbvio. Muito obrigado. É óbvio o que está acontecendo. O negócio é tenso aqui em casa. Isso aqui é pra vocês verem como é que é. Eu pedi um negócio aqui, ó. Pra mim ler. Eu não tinha nem pego pra... Não é... Não foi pautado isso aqui. Entendem? É natural. Mas eu li o poema sobre a mentira. Eu li o poema sobre a mentira ao vivo. No programa não ficou gravado aqui no estúdio. Esse aqui é o livro do Pirata com os poeminhas dele, né? Que você pode ouvir na programação ao vivo. Todo sábado. Todo sábado. Meio dia às 14 horas. Tá aqui, ó. É um polígrafo. O negócio aqui era feito... Nós fazíamos lambi-lambi. Nós era punk. O bagulho era assim. Sabe? Bagulho. Nós éramos assim. A gente fazia alguma coisa. Enquanto alguns hoje, algumas gerações apoiam. Ou até os mais velhos do rock que não entenderam a ideia de que proibir é proibir. Tocamos a pedido do Rick Missile. É proibido proibir. É... Não tem fundamento. Não tem fundamento você... A chuva que chove lá vai acabar chegando do teu lado, tá? Se você acha que proibir lá é legal. Porque não estão meio proibindo de nada. Quem tem espírito de liberdade não é proibido de nada nunca. Desde o começo. Histórias medievais, né? As pessoas morrem em busca de liberdade. Até tem um poema aqui que fala sobre eu ter tatuado na... Ter tatuado na pele. Olha a tatuagem de presídio aqui. Tatuagem feita no... Quando era proibido fazer tatuagem. Escondido do pai. Então a gente... Né? Vocês estão entendendo? Hoje quando xingam o pai da nação de fascista. Nem sabem o significado dessa palavra. Ele não proibiu. Ele não proibiu. Então... É que nem meu pai. Ele descobriu depois. Era tarde. Ele já tinha feito. Muito bom. Cortina da verdade. Pra finalizar aqui o videozinho pra vocês. Quem quiser ver que veja. Se eu gostei de me entregar. Se eu gostei de me entregar que se exploda. Desculpa as palavras. Normalmente eu sou mais friend family. Alright? Cortina da verdade. Disseram que eu estava ficando louco. Disseram que nasceu mais um dia como qualquer outro. Que não existe nenhum arrepilante monstro. É porque eles não veem. Eles não veem o que eu vejo. É porque eles não sentem o que eu sinto. Para mim não existe a cortina da realidade. A cortina da realidade. É verdade. Eu não minto. A realidade é uma mentira. E a verdade é um acordo feito. Quando eles acordarem será tarde. Eu repito. É porque eles não veem o que eu vejo. É porque eles não sentem o que eu sinto. Aqui ó. Quando eu estava lendo o programa eu fiz assim. Isso aqui foi um poema que eu fiz pra minha mãe. Porque ela disse que eu era um... Na época né. Hoje não sou mais. Como é que ela dizia? Você é um rebelde sem causa. Você sente a trindade? Das três dores? Você sente a verdade? Ou você vê em cores? A realidade é uma mentira. A verdade é um acordo feito. Quando eles acordarem será tarde. Eu repito. É porque eles não veem o que eu vejo. É porque eles não sentem o que eu sinto. Para mim não existe a cortina da realidade. É verdade. Eu não minto. E você? Você vê a verdade? A verdade ela não é visível. Ela é subjetiva. Só que assim ó. Uma verdade... Isso que está registrado. Não me copie. E por favor. Não deixe que se torne verdade também. A verdade ela é subjetiva no seguinte ponto. Do ponto de que... Se você proíbe um lado. Está tudo bem. Quando vai proibir o teu. Você diz. Não. É verdade só lá para eles. Não. Isso é mentira. Isso aí está deturpado. A gente falou no programa. Vou deixar o link também na descrição aqui. Ou marcar no card. Fazer o diabo que for possível. card, descrição, no comentário desse vídeo. Um ótimo domingo para todos. Sem edição aqui. Prata Pintancur. Urgente. Ah, bota uma vieta aí para mim. Urgente. Valeu. Espero que nós entremos no mês abençoado no próximo. Estou com vocês aqui ó. Também fiz arte marcial. Mas fazia assim na arte marcial. Eu lembro. Estou contigo. Mas eu estou contigo assim ó. Para o embate. Vamos lutar o bom combate. Deixa eu ver. Ai. Deixa eu calmar o que é certo aqui. I love you all very much. Vejo vocês aqui pelo canal. Gratidão. E aí E aí